Então, meus putos, como é que... Bem-vindos a mais um vídeo Daqui em Fala, você foi a quente, aqui, batata quente E mais nada Calma Então, people Olha, desculpem por estar a gravar A essa hora de noite Eu não devia, eu sei, não podia, eu sei Mas vocês não tem noção Que eu nunca me faz gravar A essa hora, mano A porta suprema acabou de disponibilizar Panela suja, mano Mambo, rijo Não tens como, rijo, mesmo, batata quente Cola aqui, mano, é quente Tá saindo fô, mola Mambo, rijo, porra Tô sem palavras, mano Só ouviu uma vez ainda O som, panela suja Conta com Voz de Donji DJ Luan, Monta, Prodijo E NDA Mano, ei Vocês não tem noção dos detalhes Então Eu não vou falar muito Olha, você sabe que a porta suprema Adobe Music Quando aparece É uma coisa do outro mundo Mano, falar da FPS Não sei Uma palavra Volta a escrever Uma palavra O reato vai começar Em 3, 2, 1 Todos todos Não sei nem com água benta really Tocha Hey, kawaii Monsta, Monsta é louco 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 A sujidade é profunda Não sei nem com água benta Uou, 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 isso é bicho Uou, uou, uou Os fala Os fala Essa merda não é gourmet Isso é pincho Menas clientelas clama toda vez que o chef tá ausente Acende a boca, a chapa, esquenta, molho, ferva, malha, queijo Especiais, sem especiarias, sem tempera, é só paleta A sagidade quando se aprofunda na panela não sai nem com água benta Fal behöver Calma aí, calma aí, calma aí Monta, monta, monta Ei É King Dura Desculpa mas a música É esse mano Não fazer soar assim mano Vambora é Vambora 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 Pera Eu nem sei o que eu vou dizer Que treme a minha folha Eu nem sei o que Eu que treme a minha folha Tenho murtelhas na bancada E o resto dos utensílios A citada o Zé Privada Conversas são no sigilo Viralizo cada vez que lanço um cria Viralizo cada vez que lanço um física da bala, mata um gangsta os heróis estão só nas fotos, aliás não, mano, é assim essa parte do vídeo eu gosto de parar e dar para algumas coisas, mas mano é esmal é, molotov foi todo o vídeo, é esmal força suprema, dois minutos não, só o mesmo mal o vídeo é muito gangsta mesmo, mesmo mal brincaram com navalhas não sei falar, mano navalhas, armas katanas vamos embora depois falam que eu sou maluco não falei armas na dispensa, katanas na cozinha vamos só, Andy, vai que você deixa o fogão ligado e o forno não enferruja duas katanas na dispensa caso a vaca tuça mortalhas na gaveta cozinha, tá uma bagunça nas colunas panela tá suja quem vai limpar essa merda, mano? você nem te deram um minuto não te deram, não fizeste 30 mas Andy, também não, papoio contendi não, ou depois vou mandar uma mensagem no Instagram papoio, entendi se você vê se vamos mais uma vez, por favor responde só, já já, tô bárquete, a porta mamãe é NÃO MÁS 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 Pô, são agressivos, man NÃO MÁS NÃO MÁS TÁ DESPEITO A MÁS A PANIA CONTINUA ABERTA MÁS MUCHY TUDE PUNTA EM CERC A PUNTA EM CERC NA, 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 PÔ HÁ MÁS PODER, NÃO Me fizeram gravar-se mamba a noite Eu NÃO SEI Se E EU A TAS É, É FÉ Saio agora, não tem que estar. e em domingo é na escota escota e modelos escoltas em tô sem palavra não pé no pescoço não é nada não me mentir toma gravar a qualidade não tá boa desculpa aí mesmo já olha o pé no pescoço e nada mais é feio e não é nada não tem pena é nada tchau 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 E aí